Olá pessoal, boa noite a todos, meu nome é Sandra Santana, eu sou coordenadora aqui da UNOPA, Itapetinga, e gostaria muito de dar as boas-vindas a todos os calouros. E hoje a gente vai fazer uma explanação de como é o portal, de como vocês devem fazer para acessar todo o portal. Vamos fazer uma breve explanação aqui, é uma aula inaugural sobre todo o sistema, para que vocês possam conhecer e facilitar o estudo de vocês no dia a dia. Então vamos lá, sejam todos bem-vindos. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o polo, aqui a gente tem o raio-x do polo de Itapetinga, o polo tem 20 anos, tem mais de 20 cursos, mais de 650 alunos, temos 22 salas de aula e temos 3 laboratórios, que é o laboratório multidisciplinar, aqui vocês têm algumas imagens do laboratório de enfermagem, do laboratório multidisciplinar e aqui do laboratório também de enfermagem. E temos o laboratório de estética ainda aqui no polo e também o laboratório de informática. Então a gente tem aí, nós contamos com 4 laboratórios. Então prosseguindo aqui, nós temos a apresentação do organograma do polo no Pai Itapetinga, a gente tem aqui o gestor Francisco Mororó, temos a coordenação que sou eu, Sandra Santana, e temos a coordenadora de saúde, Poliana, e Andra Barreto, secretária do polo. Temos Débora, que cuida do financeiro, Sandra Barreto, que cuida da pós-graduação, Lani, que é a coordenadora comercial, Daniel, que é o técnico de enfermagem, Ingrid, que também faz parte da secretaria, e Luísa, que também faz parte da secretaria. Então aqui, gente, nós vamos trabalhar hoje com vocês, a modalidade é a BEM, 100% online. Então por que essa modalidade? Primeiro, porque ela dá uma flexibilidade para estudar, as aulas são 100% digitais, são aulas e avaliações em ambiente de estudo digital, a prova ela também é digital e tem fóruns interativos, tem acesso à infraestrutura da unidade do polo, vocês podem ficar à vontade para vir até o polo, resolver alguma dúvida, resolver alguma questão que porventura vocês tenham durante o curso. Então aqui, para finalizar sua matrícula, você precisa seguir três passos importantes, que é, primeiro, aprovação no vestibular, ou quem entra com a bolsa do ENEM, segundo, pagamento da matrícula ou a isenção, e terceiro, aceite nos contratos. Então, você vai ter acesso, geralmente começa a mandar um link, você pode depois clicar no link, dar o aceite, e aqui você vai clicar, eu declaro que li e concordo com os temas. E aí, vamos dar prosseguimento, é só colocar assinar o contrato, e sua matrícula já está efetivada. E agora a gente vai conhecer um pouquinho dessa plataforma, como é essa plataforma de estudo. Então, a plataforma de estudo, ela é chamada de Portal Digital do Aluno. Esse ambiente é para que você possa acompanhar a sua jornada acadêmica. Então, nessa plataforma, você pode fazer tudo. Pode consultar seus extratos, solicitar a cultura de estudante, pelo seu próprio portal, não precisa entrar em contato com a secretaria. Você pode pagar suas mensalidades, consultar as novidades da faculdade, assistir as aulas, fazer os exercícios, falar com o tutor, acessar a biblioteca e também acessar a central de ajudas. E tem muitas outras opções que a gente vai conhecer no decorrer do curso. Então, aqui tem um exemplo. Você vai entrar no curso, vai colocar lá, clicar em acessar, e você vai ter acesso às disciplinas do seu curso, e vai começar a estudar. Então, continuando aí sobre o processo, O primeiro passo para você ter acesso ao Portal Digital do Aluno é acessando o site da Unopar, que é unopar.br barra aluno. E aí você vai informar seu CPF, vai pedir para você informar, se você digita seu CPF, porque você já foi matriculado, já deu o aceite no contrato. E o passo dois é selecionar o modo em que você deseja validar o seu cadastro. Vai ser por e-mail ou por telefone, você escolhe aqui a melhor forma para você. Então, vai aparecer essa imagem aqui. Se o e-mail ou o telefone estiverem desatualizados, aí você clica em atualizar, que a gente atualiza. O terceiro passo é você abrir o seu e-mail, porque você vai receber lá um código de verificação. E com esse código, você vai poder acessar, com o código lá, vai liberar o seu acesso. Então, você recebe esse código por e-mail. Então, recebeu por e-mail, é só acessar, que vai dar tudo certo. Então, aqui o quarto passo. Depois que você inserir o código na tela do login do portal, e aí você clica em avançar. Quando você clicar em avançar, você já vai clicar em criar a sua senha. E aqui ele dá as orientações da sua senha. Geralmente, você pode colocar um arroba, um hashtag, uma letra maiúscula, para deixar a senha um pouco mais com dificuldade e não ter problema de acessar. E aí, quando você tiver sua senha e seu usuário, que é o CPF, você já vai ter acesso ao seu curso. Então, aqui vai aparecer uma janela, como essa aqui, dando as boas-vindas e começar o Tu pelo Ava. E aí, a sua jornada acadêmica, ela começa. E aqui você já tem acesso ao seu curso. E você vai iniciar a sua jornada clicando em uma disciplina. Você clica na disciplina e lá vai ter aula 1, aula 2. E esse conteúdo, ele fica disponível na sua página, na página do seu curso, clicando lá em ver todas as disciplinas. Então, aqui é fácil. Clicou na disciplina, é só acessar a aula. E seguir a sequência. Então, documentos. Então, os documentos também são enviados via portal do aluno. Aqui, envio de documentos, é só você tirar uma foto do seu documento. E você arquivar. Aqui, você vai acessar, colocar o CPF. E acessa e arquiva o CPF aqui, nessa página de documentação. Certo? Aqui tem os serviços que estão disponíveis para vocês. Carteira estudante, documento. E por aí vai. Então, você tem acesso à carteirinha. É só você clicar, colocar a sua foto, que você já tem acesso a essa carteirinha estudante. Então, agora você vai ter vários descontos aí, meia entrada com a carteirinha estudante. Então, o pagamento de fatura, né? Ou da mensalidade, também vai estar disponível aqui, ó. Ele vai constar lá em financeiro. É só você clicar que vai... Você vai conseguir pagar por boleto, por cartão de crédito ou PIX. Você escolhe a melhor opção para você. E aí, é só você clicar. E aqui já vai te dar a opção de prosseguir para o pagamento, conforme a sua opção de pagamento. Se PIX, se boleto ou se pagar com cartão de crédito. Você escolhe. Então, aqui ainda na solicitação de serviços, né? Lá no portal, você pode solicitar a carteira de estudante, atestado... Estou precisando de uma atestada de matrícula. Então, você pode pedir aqui, ó. Nesse ícone, atestado de matrícula. É só clicar, acessar e dar continuidade à sua solicitação. Os meios de comunicação, né? Aqui tem o portal do aluno, que é o meio de comunicação da faculdade com o aluno. E nessa ferramenta, você vai encontrar lembretes, né? Como, por exemplo, uma disciplina que não foi concluída. Ou você deixou de fazer alguma coisa. Então, isso vai constar para você, como uma janela, ó. Seus estudos. Atenção, uma disciplina em período de prova. Você tem 30 dias. Vai lhe dar um aviso. E acesso a um ambiente de estudo. Então, quando você já estiver dentro do portal, você também vai selecionar seu curso na tela inicial, né? Aqui, Ciências de Dados. A disciplina está em andamento. É só clicar na disciplina que você já vai ter acesso. E aqui, eu vou explicar um pouquinho para vocês de como cursar o semestre. Então, aqui você vai, ó. Primeira disciplina, segunda disciplina, terceira disciplina, quarta disciplina. E teremos disciplinas paralelas. As disciplinas paralelas, elas são disciplinas que estão liberadas do início do semestre até o final do semestre. As disciplinas, né? Que não são paralelas, elas geralmente são liberadas de mês a mês, tá? E a paralela fica liberada do início do semestre até o final. Então, como estudar essa disciplina? Então, o primeiro passo para você estudar a disciplina é você selecionar e você vai ver as principais informações da disciplina. Quando você clica na disciplina, como aqui, por exemplo, gestão de indicadores, você vai ter o período de estudo e de provas, lembrando que todas as disciplinas, elas têm prazos para serem cumpridas. E você clica na disciplina, você tem acesso à pontuação e aos blocos de unidades contendo aulas e exercícios. No passo 2, o que você vai fazer? Acessou a disciplina, você agora vai assistir as aulas. Então, aqui possui conteúdos, tem vídeo-aulas, textos. Então, conforme tem ali dentro da sua disciplina assistir a aula, você vai lá, clica no vídeo e já vai acessar a disciplina. Então, como é que você vai estudar essa disciplina? Primeiro, já assistiu a aula, agora você vai realizar os exercícios no final da unidade. No final de cada unidade, tem um exercício. Então, você vai agora ficar atento, vai fazer os exercícios no prazo, estipulado, tudo direitinho. Então, aqui é um modelo, né, de como será o exercício, geralmente é de marcar. E aqui você vai ler e fazer a opção, marcar a opção na qual você estudou. São 5 questões de cada exercício. Então, conforme o final da disciplina, assistiu a teleaula, fez os exercícios, no final da disciplina, você vai fazer a prova. Mas, lembrando que a prova, ela só é liberada quando você atinge 50% de presença nas aulas. E o que é essa presença nas aulas? É quando você assiste o vídeo, quando você clica no texto que tem para aplicar, faz a leitura que foi disponibilizada para vocês dentro daquela disciplina. Então, 75%. Se não atingir 75%, a prova digital, ela não estará liberada. Então, aqui você vai conseguir fazer a sua prova desde que você esteja com 75% de presença nas aulas, ou seja, completado 75% das aulas dentro dos blocos das unidades. Continuando aqui, a gente vai para a interação com os tutores. você pode falar com os tutores, lá tem aqui um ícone falar com o tutor, é só você clicar e você consegue falar com o tutor eletrônico. A metodologia que a Unopal utiliza. Então, o modelo de avaliação, ele tem uma forma de reconhecer tudo o que você faz no seu portal. Todo o seu desempenho durante todo o semestre é contabilizado, tudo o que você faz no portal. Então, cada aula, cada exercício, cada trabalho, a prova que você fizer vai valer ponto no final. Então, estudar é como se fosse um jogo. Você vai adquirindo as etapas e vai pontuando por cada etapa que você vai fazendo. Então, fez a prova da disciplina, ponto para você. Engajou nas atividades, mas ponto para você. Então, você vai adquirindo, vai gamificando, vai ganhando as pontuações conforme você vai realizando as atividades. E o modelo de avaliação da Unopal? Então, esse modelo, a gente trabalha com a presença em aulas, que é a pontuação, assistindo os vídeo-aulas, fazendo as atividades, os exercícios, trabalho e prova. Então, a avaliação, ela é baseada nesses quatro pilares aí. Então, você fazendo cada um deles, você não terá problema, fazendo todas as atividades, você vai ser um bom aluno. E aqui, como é que fica a tabela geral de pontuação máxima? Então, a presença nas aulas, ela vai valer 30 pontos, os exercícios vão valer 20 pontos, se tiver trabalho, vale 20 na prática. se não tiver trabalho, fica sem nota, sem pontuação aqui. E a prova vale 50 pontos. Então, a pontuação total ela é 100, tá? E o mínimo é 60. Então, você tem que tirar uma nota 60. Juntando aqui, presença nas aulas, exercícios e provas, você vai ter uma nota mínima aí de 60 pontos e vai ser aprovada. ok? Então, esse modelo de avaliação, primeiro, atingir o 75% de presença nas aulas e segundo, acumular a pontuação mínima total. Realizando as aulas, exercício, trabalho quando houver e prova. E lembre-se que a média é de 60 pontos, tá? Então, assim, se você realizar, como eu mostrei aqui, ó, aqui não dá pra voltar, mas eu mostrei lá que o portal, exercícios, né? E aula vai valer 5 pontos. 50 pontos. Então, se você não fizer a prova, você vai ser aprovado. Tem que atingir a pontuação mínima de 60 pontos. Então, a prova é necessária. Segunda chamada. A segunda chamada é da prova, é a prova digital, porque você tem o exercício e tem a prova digital. A segunda chamada, em caso de ausência, o aluno pode realizar essa prova de segunda chamada. É importante o aluno, né, precisa ter atingido 75% de presença em aula, não é aula no polo, é aula lá no portal de vocês, até o final do período da prova de segunda chamada. Pra liberação da prova. Então, se você não atingiu 75% de presença, que é assistir vídeo-aula, fazer as atividades, então você não conseguirá a liberação da prova de segunda chamada. e a recuperação apenas para aqueles alunos que não atingirem a pontuação mínima. Fez a prova, não atingiu a pontuação mínima, vai fazer a prova de recuperação. E a prova de recuperação vai substituir a nota da prova oficial. Então, na recuperação, você tem a oportunidade de recuperar esses pontos, os pontos apenas da prova da disciplina. Então, por isso, você não pode deixar de acumular pontos nas aulas e nos exercícios. Então, o aluno precisa atingir 75% da presença em aulas até o final do período da prova oficial para a liberação da prova de recuperação. É a mesma regra. Então, onde eu vou acompanhar os meus pontos? Então, você vai acompanhar aqui, gestão de indicadores, pontuação. Clica na pontuação e você vai ver aqui, quanto você teve de pontuação e exercício. Então, você acumula até 20 pontos com os exercícios. Presença em aula acumula até 30 pontos e a prova acumula 50 pontos. Então, você tem que acumular em mínimo de 60 pontos. Então, para os alunos tardios que entraram sete dias depois do início da aula, você não vai, por exemplo, passou uma disciplina, você não viu aquela disciplina. Então, você não vai cursar mais. Então, você só vai cursar no próximo semestre. Por isso que é chamada de matrícula tardia. E você não vai pagar nada por ela e no próximo semestre você vai estudar e fazer a disciplina normal. Ainda vocês contam com a biblioteca virtual, onde vocês podem acessar e-books, monografias, outras publicações, TCCs, trabalho de conclusão de curso. E também podem acessar a biblioteca virtual no ícone no seu portal onde tem biblioteca. E lá você acessa com seu CPF como aluno. O guia dos mochileiros, pessoal, é um guia para você seguir dentro do seu portal. Lá tem um passo a passo explicando cada etapa do seu portal. E aqui no guia mochileiro é só você acessar noopar.com.br barra calouros e aí você consegue ver. Temos como benefícios ainda aqui no Nopar um programa chamado de Amigo Vale Prêmio. Você que é matriculado na Unopar, se você indicar um amigo seu e ele se matricular, você ganha desconto na mensalidade. Certo? Então, esse programa a gente já tem há algum tempinho. Você indica um ou mais amigos, seu amigo aceita a indicação e você tem o seu desconto e seu amigo também tem. O NPS, gente, e o CESAT, que é a recomendação, que é a satisfação e recomendação entre outros com o propósito de te escutar para melhorar cada vez mais os nossos serviços. E eu queria pedir encarecidamente a vocês que assim que aparecer essa pesquisa para vocês, calouros que estão entrando, respondam a pesquisa para que a gente possa saber onde melhorar a cada etapa. A gente quer tornar a sua experiência com o nosso cada vez melhor. E se vocês não responderem essas perguntinhas aí, a gente não tem como saber. Então, é muito importante que vocês respondam essas pesquisas que são enviadas através de janelas no seu portal. Então, é rapidinho, você consegue responder essas pesquisas. E por fim, aqui a rematrícula, já encaminhando para o fim, a rematrícula, que é quando você chegou ao final do semestre, você vai renovar a sua matrícula, ela é renovada com o pagamento do boleto do semestre seguinte. Então, de janeiro a julho a junho eu tenho um semestre, de julho a dezembro eu tenho outro semestre. Então, para renovar a matrícula para 2025-1, você paga a mensalidade de janeiro e sua matrícula automaticamente já renova. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, tenham um ótimo semestre, obrigada, o Polo está aqui de portas abertas esperando vocês. Temos também uma tutora para os alunos do 100% online, o nome dela é Talita, eu não coloquei no organograma, mas agora eu estou fazendo essa retificação, ela está disponível aqui no Polo para vocês, toda quarta-feira à noite, ela está aqui disponível. Em breve, nós criaremos um grupo para orientá-los, um grupo de WhatsApp para orientá-los melhor acerca do desenvolvimento do semestre 2024-1. Sejam muito bem-vindos e até mais!